Fala, galera! Beleza, mano? Já deixa o like no vídeo, se inscreve em nosso canal pra gente bater 37 mil seguidores, beleza? Mano, se liga só. Vamos começar fazendo algumas coisinhas legais, legais, legais. Contar com sorte, mas antes, claro, deixa o likezão aqui no vídeo. Segue lá no Instagram, Summer Danone Fatal. Se quiser comprar recarga mais barato, mano, ou cupons mais barato, muito evento de cupom bom, chama a gente no WhatsApp, tá? Aqui embaixo, número lão. E claro, quer fazer missão rápida e barato? Tem que fazer o quê? Tem que chamar o Xing, pô. Xing missões, completa missão rápido e barato, beleza? Acabei de colocar uma recarguinha de 5K aqui. Achei que tava gravando, não tava, mas enfim, né? Pegamos um baúzinho de fugura e dois de batalha. Só que tem um porém. Essa fugura de batalha nossa, uma delas tá 5 barra 12. Se vier fugura feminina, mano, ou vem aqui ou vem aqui. Então já é, tipo assim, porra, pode ativar. Pode ativar. Vamos abrir aqui, masculina, e abrir aqui, feminina, mano. Oh, yeah, yeah. Será que enfim chegou o nosso dia? Bora abrir, masculina, chapéu militar. Já tem... Não, obrigado, obrigado. 3 barra 12, ok. A feminina, mano. Pô, deixa eu abrir essa de recarga. Depois da festa... Ai, eu tenho o rei da festa, depois da festa, antes da festa, durante a festa. Eu sou a Kiru Gatinho Universitário. Mas tá, calma aí. Ainda temos uma chance. Moça gótica. Meu Deus, chegou o nosso dia, galera. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Mano do céu. Mano, olha só. Quem assistiu o último vídeo, viu o nosso drama. A gente tá com a figura de consumo 5 barra 12, papai. Ou seja, a gente tava 5 barra 12 e abriu esse baú aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse baú de 55k. Ele, obrigatoriamente, tem que vir uma figura. E pelo que eles falam no grupo de sugestões, esse baú, ele tem uma tendência a vir menos figuras repetidas. Só que veio repetida. E veio esse Andrômeda. E veio a... Que a gente já tem dois dele. Ou seja, continuamos 5 barra 12. Só que essa figura, ela é full 20 de atributo. 2 de dano, 2 de armadura e 500 de life. Ela é disparada a figura que dá mais FC no servidor. Mas sim, acho que deve dar mais de 5k de FC, mano. Não sei dizer, acho que é isso. Pra mais, tá? Então, assim, cara... Tem figura dela... Ó, essa figura, por exemplo, aqui, completa... Ela dá aquilo, o que dá na metade. Sacou a diferença? Ela completa... Dá menos, porque ela não dá nem dando nem armadura. Essa aqui é a mesma coisa. Ela completa... Essa aqui também. Ela completa... Dá menos. Dá menos. Então, aquela figura, ela é muito roubada. Tá ligado? E a gente não conseguiu. Bateu na trave, mas nesse vídeo a gente vai tentar de novo. Só que, enfim, vamos ativar a figura. Até que, enfim... Ativamos a fugurinha. Essa aqui não é tão igual aquela, porque aumenta 1 de armadura. Não aumenta dano. E a outra aumenta 2 de dano, 2 de armadura, 500 de life. Mas já é alguma coisa, mano. Pra quem tava penando há séculos, séculos e séculos, já é alguma coisa. Agora temos esse 3 barra 12, esse 1 barra 12, esse 3 barra 12, mano. E, claro, essa fugurinha aqui que a gente vai fazer consumo. Inclusive, como é que tá o ranking de consumo aqui, pai? Estamos em segundo. Cara, qualquer premiação aqui até o top 6, eu tô de boa. Qualquer premiação. Então, tipo assim, eu não tenho medo de gastar. Porque se eu ficar em top 1 ou top 6, pra mim dá a mesma coisa. Inclusive, se eu for falar aqui, eu preferia ficar top 3. Por causa do superdom. Que ela dá full 25, ou seja, dá 100 de atributo. Tá ligado? E... Dá mais FC pelo superdom e pelo atributo. Então é top. E todos... É, essa aqui dá super, dano 5, cola assim e tal. Mas assim, e essa aqui... Todas tem vantagem, né, mano? Ah, essa é pelo colar e pelo dano. Essa aqui é pelo pet, que é 3 estrelas. Essa aqui é pelo superdom. Essa aqui é pelo pet, que tá ligado? Então, tipo assim, todos tem vantagem, né? Então tá ótimo. Esse consumo aqui, ele veio muito bom. Galerinha, voltamos aqui, meus amigos. E hoje... Hoje... Vai dar bom. Vai dar bom. Vamos, confia. Confia, hein? Queremos... Bora lá, mano. Liga só. Vamos começar colocando recarguinha diária. Vamos lá, mano. Muita coisinha pra gente fazer aqui. Consumo. Vamos fazer mais um consumo. É pro... É pro... Olimpião. É pro... Dede Tanque Brasil. Bora lá. Pegar a premiação aqui. Pô, a livezinha do domingo foi sensacional, velho. Ó. Recarguinha diária. Eventos. Desculpa aí. Vizinho ainda tá ok. Bora pegar a premiação. Ó. 200 fragmentos. Recarga diária. Tem que dar um rodo em tudo aqui pra gente ver, né? Se a gente aplicou, passa a linha, agora pegamos. Shopping. A gente vai gastar tudo aqui. Pega essa aqui, né? Ah. O da PM. O da PM, ó. Vamos pro nosso consumo. Nosso consumo. Todo mundo com o suco. Consumo. Prata. É 12 boxes? Não. Ah, pior que é 11 boxes. Na real... Ah, 11 boxes, vai. 11 boxes. Vamos lá. Cara, é o dia, tá? E te estendei. Outra coisa. É importante também a gente lembrar que estamos aqui, ó. Fã aqui de recarga. De consumo. Estamos em terceirinho. Cara, qualquer premiação aqui até o top 6 tá válido, tá? Não tô focando nisso exatamente. Mas, ó. O Super Donk, por exemplo, pra mim é sensacional. Se eu continuasse aqui ia ser top. Ah, não consegui? Põe. Pede três estrelas. É top também. Mas eu iria de Super Donk. Eu iria de Super Donk. Ou Colazinho. Acho que eu iria de Super Donk. Tá. Bora pegar a premiação e vamos lá pra evoluir, pai. Ah, de amor. Bem de baixinho. Vou avisar ainda. Ó. 241k. Inspirou essa roupinha. Só que a gente tem duas dela. Uma de três e uma de sete. Eu vou usar a de três. Se eu for, eu coloco a de sete. 244k de FC. Cuidar. Não vai upar, mas vai faltar quase metade. Aqui a gente upa. Nível 32. Desculpa a voz, tá, mano? Tô meio louco. Treze. 32 o nível da nossa pele. Porra, aumentou legalzinho. Tô usando essa. Essa. Vou colocar uma dessas aqui. Agora, mano. Doze baús. Um bronze. Um ouro. E doze baús prata. Caramba. Lembrando que a gente tá 5 barra 12 daquela lá. Bora ver isso aqui. Plantação. Dois coelho lutador. Dois adoro trabalhar. Tenho quatro figuras e duas repetidas. Meu Deus. Será que a gente não tem alguma delas? Já temos as duas delas? Meu Deus. Figuras de recarga. Senhor demônio. Já temos. Vem. Pura de ouro. Adoro trabalhar. Meu. Deus. Do céu. Vocês estão entendendo, velho? Não. Eu tô. Calma aí. Eu preciso respirar um pouco. Mano, pra quem não tá entendendo... Galera. A nossa figura estava 5 barra 12. Nós abrimos um pacote de ouro. São sete chances. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete chances de vir uma figura diferente. E ativar a figura que dá mais EFC no servidor. Sete chances. Eu abri o pacote de ouro. E veio figura repetida. Eu abri 12 pacotes de prata. Veio quatro figuras. De cinco figuras. Que eu tenho. Veio quatro repetidas. Não bastante. Abri mais um pacote de ouro. E veio a mesma figura. Ou seja. Dois pacotes de ouro. Doze pacotes normais. Seis figuras repetidas. Meu Deus. Isso aqui é um absurdo. Caramba. Eu tô maluco, velho. Cara. Eu vou tentar meia noite. Eu vou tentar meia noite. Na real. Eu vou me dar por derrotado hoje. Mas no próximo vídeo eu vou tentar meia noite. No próximo vídeo eu não tentarei. Eu não serei derrotado por vocês de Tanque Brasil. Eu conseguirei ativar essa figura aqui. Na força do ódio. Mas eu conseguirei ativar essa figura. É isso. Deixa eu ir lá aqui. Eu vou tentar meia noite. Obrigado.